Exclusividade Tutu Cedeus, Moral de Pesqueira Todo mundo arraxando, vai, vai, vai Me toca Cedeus Tril da Wanda, aqui os Estêvão é fruto Mas você tá ficando esperta, você tá ficando boa Não vou botar aliança no dedo de coroa E você diz que vai sim, eu digo que não vou não Você fica se jogando toda pra cima de mim Mas você tá ficando esperta, você tá ficando boa E você diz que vai sim, eu digo que não vou não Você fica se jogando A rocha gostosa é bom 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 Mas você de fazer gostoso A rochadeira descamada Só ficou parada Deu um tapa na bunda dela E chovei pra uma pisada Eu não vi foi nada Eu não vi foi nada Mas você de fazer gostoso A rocha dele é desgramada Só ficou parada Deu um tapa na bunda dela E chamei pra uma pisada Eu não vi foi nada Todo mundo a rocha A rocha gostosa é bom 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 Obrigado.